Se ele fosse chegar lá e dizer assim... Ordeno, sai a diabo em nome de Jesus, né? Sai, sai, diabo! Ordeno em nome de Jesus e tal! Ariel, manda aí. Tem uma super cheia de Ariel. Vai seguir, vai seguir. Teve mais uma aqui. A gente já tá acabando, mas a galera não para de mandar. Não, vai respondendo que é a prioridade da galera, que é a galera que tá pagando, né? O Gujardi falou assim... Que não para de pagar. Eles tinham que botar um código ali de, sei lá, 20, 30 contos pra não ficar um negócio de um centavo, pô. Um centavo é foda, né? Você já foi? Então cortou as perguntas, né? Vamos perguntar e responder e já foi, né? Diga aí. É isso. Sim. Ele não perguntou, não. O Hugo, já, de aquela pergunta que ele fez mais acima, ele só fez um parêntese aqui. É o que eu imaginava. Essa exposição, com certeza, tem libertado muita gente. Parabéns por isso. Na minha honra. Próximo, acabou? Teve um cara que mandou mais um aqui. Tá chegando. Renatão, vale a pena eu pegar empréstimo consignado de 200 mil para investir agora, antes do Halving? Não faço a mínima ideia, velho. Sim. Esse empréstimo iria comprometer minha renda para gastos supérfluos? A risco? Não faço a mínima ideia. Depende do juro, depende de um monte de coisa, velho. Se você estiver respondendo um monte de páginas, sempre vale a pena fazer um consignado, né? É bom, é bom. Você não sabe, né, Ison? Minha mãe está toda brocada. Vai, não vai, mas é só a rescisão, né, Ison? É, é? Tem que ter uma pergunta parecida com essa aí. É. Qual é a dúvida, Renato? Se é um negócio lucrativo, vai ver o Halving aí. Não, mas pode subir, Caí, pode conseguir qualquer coisa. Se for esse cara para fazer merda na custódia do negócio, perdeu o Bitcoin, não é isso ou não? Renato, tem uma ideia para complementar o MAM. Você prestaria a consultoria da ideia? Não sei o que é prestar a consultoria, mas pode me procurar. Todas as redes sociais aí é arroba r38, eu bato papo qualquer um. O MAM é o que? O MAM é o mercado de apostas de morte. Você não gostou da ideia da aposta de morte? Eu tenho até a sigla já. Você acha que Jairinho ia ter a aposta de morte de Jairinho que matou o Henrique Borel? Que matou o menino lá? Ia ter gente apostando na cabeça de Jairinho? Hein? Esses pedófilos, vagabundos aí, ia ter gente apostando na cabeça do cara ou não é? Eu queria ver se é essa moeda aí, eu saio de onde ele mora. Mentira, é brincadeira. É brincadeira. Não, mas para você pegar o dinheiro, você tem que apostar no dia certo. Inclusive, você tem que programar um dia que ninguém apostou. Não, não foi se eu matasse e apostasse. Eu mesmo matasse. Você tem que apostar primeiro, pô. A maioria das pessoas que vão pegar esse dinheiro é gente que vai matar o cara e não é de oportunidade. Tipo, opa, Corrêa pediu o filé mignon, não é isso? Eu não vou brincar muito, não. Ele está aqui no restaurante, não é isso ou não? Ele está aqui no restaurante, não é? É, você está brincando, mas tem gente que ia querer a minha cabeça também, não é brincadeira. Ai, ai, mas se eu pudesse prever assim, três horas da tarde, tal dia, fulano vai morrer. Não, basta o dia. Inclusive, se tiver uns três ou quatro dias aí, já garante, não é? Mas isso foi previsto antes de existir Bitcoin como uma coisa que era inevitável. Que ia acontecer. Você já tinha ouvido falar? Existe um tipo de aposta de morte que chama seguro de vida, não é isso? Você só ganha se morrer, não é isso? O quê? Quem ganha é a sua esposa, seus filhos. Quem vai ficar? Se realmente o cara morrer de verdade, não é isso? Tem que comprovar. Se o cara tiver uma boa amizade com o perito que comprove direitinho a morte... Não, geralmente não tem nada a ver com o perito. Aí é o... Como é que chama? Falsa morte. Tem vários caras... Teve, inclusive, uma gangue em Brasília que desbaratou. O cara botou mais de 150 falsas mortes, porra. Tem gente, inclusive, que bota morte natural, pega o médico, mas tinha testado de óbito, meu irmão. Tem vários esquemas de falsa morte. Tem vários esquemas aí. E dependendo do que você esteja respondendo aí... Vai dar a pena. Zerar? Os caras não iam atrás de você. Não, não? Ei? Paraguai é tudo certinho. Do defunto. Do corpo que foi enterrado, não é isso? Você vai passar a ser o outro, não é isso? Hein? Trocou a amizade. Você vai ser o outro, não é isso? Não sei, alguém vai reclamar? Ele vai reclamar? Não, não foi. O quê? O senhor não tem 96 anos. Olha eu aqui, tudo bom? Ariel, manda a pergunta. Will the Traveler falou... Quero investir... Will the Traveler falou assim... Quero investir em cripto, apenas com reserva de valor. Por qual moeda começar e por onde começar para investir em hard wallet? Tem no seu curso? Rapaz, a gente não trata de hard wallet, não. A gente ensina para você fazer tudo ali sem precisar gastar dinheiro. Se você tiver condição, se você tiver alguém nos Estados Unidos que possa comprar para você, a única que eu recomendo sem medo, velho, é a CodeCard. Qualquer uma da CodeCard, a MK3, a Q1, elas são extraordinárias. Qualquer outra que seja air-gapped, que não precisa conectar em nenhum dispositivo, conectar na internet, tipo passport, várias... Eu compraria. Mas se você tiver a oportunidade de adquirir no exterior, compra uma CodeCard. Agora, no Brasil, não tem condição. É caríssimo, bicho. É mais de mil reais um negócio desse aqui. Eu não pagaria. Eu preferia fazer em uma máquina offline. É mais barato você comprar um computador só para isso do que ficar comprando equipamento desse, velho. Hein? Você pega um celular qualquer, você abre o celular e tira a conexão. Fisicamente. Pronto. Você tem a sua hard wallet. Ou não? Não. Se você for para os Estados Unidos, aí você vai lá, você vai pagar 100 dólares, 50 dólares. Beleza, não é isso. Agora, para pagar mil reais aqui, não tem condição, né? Rafa Nery está na live também. Esse aí eu vou ler, viu? Renato e Corrêa nas eleições, eu voto nos dois. Falei isso aí, Corrêa. Meu irmão, um abraço. Estou com saudade, meu velho. Obrigado, Rafa. Eu não vou, eu não vou não, mas... Inclusive, o papo que eu tive lá em Cajazeiras, como é o nome do cara que eu fui Cajazeira lá, a gente até falou de Rafa Nery. O quê? Só vem o podcast. O cara disse que 5 mil para não ser corno era caro, velho. Eu falei, mas rapaz, você não paga 5 mil para Rafael para fazer consultoria, não sei o que? Ele é, tem que ver se vale a pena. Eu digo, é, pra mim não ser corno, 5 mil é barato, não é não? Não, Rafa. O quê? Ele, não, tem que ver, não sei o que, a mulher se vale a pena, não é isso ou não? Hein? Você não viu nós aí, Cajazeira? Eu vi isso aí na mulher dele, é que a mulher dele não vale a pena. O quê? Léo, você deu mole aí, viu? Se tiver com problema no casamento, procure Rafa aí, que Rafa é ferramenta do senhor na vida dos casais aí. Ô, Ariel, antes da próxima pergunta aí, tem um camarada aí falando show de perguntas, dizendo que pularam a pergunta dele. Tem quem é superchat aí? Eu vou pedir pra ele aí, show de pergunta, fazer a pergunta agora, sem ser no superchat. Fica ligado aí que ele vai fazer a pergunta agora e você faz a pergunta dele sem cobrar nada aí, porque ele já pagou. E não fizeram, show de pergunta, quem tá com esse nick, com esse name aí, faz a pergunta aí agora aí, sem pagar superchat, que a gente vai responder a sua pergunta. E aí, você conhece Rafa Nery? Conheço, ele apareceu lá em casa, um desses meetups de Bitcoin, ele apareceu lá em casa, aí eu não sabia nem que ele era de Salvador. Na hora que ele chegou assim, aquela boina lá, eu não reconheci ele, eu só conheci o cara com uma boina, nem isso não. Aí depois a gente começou a se encontrar em vários outros eventos e tal, não sei o quê. Ele apareceu lá em casa uma vez sem a boina, eu não reconheci, eu peguei esse cara aí, não é que ele botou a boina, eu falei, porra, assim que é você, nem isso. Irmão, show de pergunta, ainda não fez a pergunta, Ariel, vai mandando aí antes de inspirar o superchat. Eu sou o Andrew, também mandou o superchat, eu cheguei a ver o superchat dele aqui, Ariel, acho que não viu aí. Eu fiz o superchat, mas não leram no caso. PM da Bahia aqui, recém despertado para o Bitcoin, o que o Renato faria nessa situação? Que situação? É um policial recém formado que se despertou agora pro mundo do Bitcoin. Estudar e começar a comprar devagarzinho uns 50 reais, 10 reais, 20 reais, não é isso? Eu já vou fazer isso. É isso. É. Só tem uma forma de aprender a nadar. Só tem uma forma de aprender a nadar. Agora você não vai no meio do oceano a primeira vez, não é isso? Você começa no raso com 5 reais, 10 reais, 50 reais, não é isso? Pra você fazer merda, pelo menos você não morrer por causa disso, não é? Não vai fazer igual outro brother aí que queria começar comprando 50 mil, não é isso ou não? Arriscando logo. Pois é, tem que estudar, não é? Manda ver nas perguntas antes que inspira o superchat que a galera tá pagando e a prioridade é ouvir a galera aí. Ainda tem mais perguntas? Vai ficar até a hora da manhã aqui. Eu falei que você falou que depois de sua live não tinha acabado. Já entrou conta aí, rapaz, você já ganhou uns 10 contos aqui. Meia-noite, meia-noite aí. A galera tá mandando um centavo. Não, um centavo não, velho. Não, um centavo não, que porra é essa? Eu também consegui ler as perguntas que estão flotando lá. Não, da próxima vez, porra, bota um negócio desse de 10 ou 20 reais, é um valor mínimo, não é isso ou não? Ah, e você preferia ser julgado por um juiz feminista ou por Rafael? Um cara desse vai virar juiz. Eu queria. É isso, um cara desse não vai julgar com o casamento, quem é culpado a porra toda? Não vai ser um cara neutro? Não sei entender o que eu tô dizendo. Entendi. Um cara, ele não é filho de pastor, tudo, ele foi criado na onda lá, não é isso ou não? Hein? Com certeza. É isso, um cara desse vai virar juiz com esse negócio de Bitcoin, na hora que o cara fizer os duas partes botarem o dot, vai fazer um multisig, um cara desse vai ficar com o terço da chave, o marido é a família do cara com o terço da chave, família da mulher com o terço da chave, vai precisar de dois pra pegar o dinheiro. Loucura, é isso aí mesmo. Bota aí, Ariel. O Guz Caetano falou assim, tô com 10 Bitcoin fugindo de impostos, minha honra. O César Rocha falou, Renatão, fiz a pergunta anterior sobre o consignado, se eu fizer o treinamento para o Equipio e seguir a risca, vale a pena investir esses 200k agora? Se fosse você no meu lugar, o que faria? Você falou, acabou de falar, né? Rapaz, se você tem Bitcoin e não tá vendendo, é como se você estivesse comprando diariamente, e você todos os dias faz uma opção. Não agir é uma opção, não é isso? É. Eu continuo devendo, eu tô devendo 200 contos consignados, 220 mil. Inclusive o banco me ligou pra ficar oferecendo um negócio de seguro de vida. Rapaz, se você tinha que pagar meu seguro de vida, não é isso ou não? Vocês que tinham que estar interessados em eu fazer seguro de vida, né? Pois é. Vamos lá. O Thaleson Lima falou de novo aqui, minha honra, acham que terá revolta dos bichos por conta do fim da saidinha? Vão dar ordem pra tocar o terror aqui fora? Tem que redobrar a atenção. Vocês acham que vai ter revolta dos bichos? Rapaz, assim, eu... Renato, já existe. Tem hora que a cadeia vira aí, independente de saidinha ou não. Não é só a saidinha que vai apertar. Não é só a saidinha. Tem muita outra regalinha que vagabundo tem. Redução de pena, um terço, um sexto, um... Visita íntima, velho. Visita íntima. Aí, saidinha. Tem gente que hoje tem que se manter dentro do presídio, porque se botar a cara aqui fora morre também. A saidinha já é um passo. A gente tem muita coisa pra melhorar aí. Se eles forem se revoltar lá dentro, mandar dar ordem aqui fora, vai haver vítimas inocentes. Mas a verdade também é que quando o criminoso se expõe pra ir pra cima, é onde ele tem a chance de matar, mas também onde ele tem a chance de morrer. Não é não? Com certeza. Tem mais, super chatinho? O Anthony Marim falou aqui do 2 dólares, falou aqui. Renato Trezoitão, usar XPub no PC pessoal é arriscado? Rapaz, depende. A YPub e XPub, pra você importar, por exemplo, no Ablu, pra você acompanhar um monte de endereço agregado, ela é prática, porque você consegue gerar infinitos endereços ali. Só que com esse dado e mais algumas privates, você consegue... Esse XPub, se você tiver exposto no mesmo dispositivo algumas privates, é possível que ele consiga mais informações suas, bicho. Inclusive tem esquema de você tendo um XPub e tendo a seed e uma, duas ou três privates, o cara descobriu a passphrase. Realmente o melhor prático é você não botar isso no dispositivo. Só se você botar o XPub em um aplicativo que só aceite watch only, tipo Sentinel, aí seria menos mal. Se você botar XPub no Sentinel, seria bem menos mal. Me xingou todo, eu tenho que ler o livro. Vou ter que ler o livro, porque eu não sei o que é, Blue, Kiss, Celtic... O Helder Oliveira... O Helder Oliveira é uma nossa paixete também, que não leram aí. Por que Renato não se é um candidato à presidência? Porra, velho, não tem mais, porra. Eu vou fazer igual a Padre Kelmo lá, mas o Padre Kelmo me decepcionou profundamente, velho. Você não acha não que o Padre Kelmo derrotou? Eu votei no Padre Kelmo. O Helder me decepcionou profundamente. Eu achei que na hora que ele tivesse a oportunidade de se dirigir a Lula, ele chegasse lá. Se eu falar em toque de chacoca, de pegar na cabeça que pastor e tal faz, que tendo uma hipnose, que ele fosse chegar lá e dizer assim... Ordeno, sai a diabo em nome de Jesus, né? Sai, sai, diabo, ordeno em nome de Jesus e tal! Se ele fosse um Padre verdadeiro, ele seria exorcista mesmo, né? Pelo menos em nome de Jesus ele voltasse, né? Sai, sai. Se Lula tivesse um derrame ali no infarto mesmo, caísse, mesmo que ele voltasse depois, ele dizia, rapaz, esse cara aí, não é isso? Esse cara aí, não é isso? Ia bater certo. Esse cara bate certo. Não é não? Hein? Esse aqui é por tudo ou nada, não é isso? Ele não ia ganhar mesmo, porra, hein? Ele não tinha chance nenhuma. Eu não quero que um dentor dar uma dessa. Hein? Lula ia ficar assustado, um cara pegando a cabeça dele. Sai, sai, diabo, em nome de Jesus e ordeno, ordeno, não sei o que lá. Não é isso? Eu pensei que ele ia, né? Hein? Perteu as palavras em latim no meio, botar aquela pressão, não é isso ou não? Foi o quê? Rapaz, eu achei que no debate, meu irmão, ele ia meter um exorcismo ali e que Lula, se não morresse, meu irmão, o cara ia começar a cair, ô, 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 não é não? Hein? Você não acha que ia bombar e ia sair na mídia internacional? Ele ia ganhar a eleição, padre. O cara poderoso, exorcista, não sei o que, não é isso ou não? Hein? Você não acha que ia bombar, não? Porque não é uma eleição. De expectativa. Porra, o cara não, padre, porra, o padre, o que serve um padre? Pra fazer os, como é o nome, os sacramentos, pô, o sacramento ali era o exorcismo, não é isso ou não? Hein? Hein? Eu tô lascado. Não, pô, mas Jesus... Hoje o processo vem. Mas Jesus não tirou... Não, eu tô dizendo o que eu esperava que o padre, que eu fizesse, não é isso ou não? Eu não tô dizendo o que é pra fazer, que tem diabo, não é? Eu tô dizendo o que eu esperava, não é isso ou não? O que ele fizesse. O que ele fizesse. Pelo menos tentasse, né? Exorcizar. É isso, mas é isso. Agora imagina essa cena no debate no Jornal Nacional, o William Bonner no meio. Não, mas se ele caísse mesmo e apagasse, a galera ia dizer, rapaz, ele tirou o diabo, matou o cara. Matou o cara. Tava tão fudido o diabo e o Iacardi que quando você parou morreu. Era capaz de padriquermar o cara de Bolsonaro se ele fizesse isso. O que?